A situação na Corsal estava muito, muito fastidiosa. E estranho que a gente não pensa, estava bem ajudando para a Corsal. Então, agora que há uma possibilidade para ir para Cuba, estava um alívio muito grande para sobre a situação na Corsal que estava mais terrível economicamente. Então, nós não imaginamos mais o que significava o momento que a gente decidiu estabelecer seu mês na Corsal. Então, estava um grande mudança para a Corsal da 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 Corsal. A Venezuela, sua costa principal, não estava com uma costa que facilmente o barco não pode navegar. costa basicamente ir para a escolha com a oportunidade de usar essas as水as natural que as corsal da 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 Corsal. outra vez. Además, actividad petrolero ha generado una gran cantidad de negocios que, de manera paralela, han contribuido con el fortalecimiento de nuestra economía y también el crecimiento de nuestro país. La familia que estaba teniendo Santa Rosa y, obligatoriamente, yo vivía, no estaba... Después, con mi tata que era claro que trabajaba, iba en la dirección de Banarriba, con el auto, y nos estaba pasando Cerro Grande. Y en Cerro Grande, siempre, como muchos de aquí, me ponía aquí, y me ponía aquí, y me ponía aquí. Y ese estaba entreteniendo mucho más y tanto. Y estaba el highlight de mi trip de visitar mi familia para me ponía aquí. Sí. Y fue un momento ahí. Es mi único tata que después, cuando acabó mi estudio, me ponía a entrar en la refinería aquí. Y... Más logra. Más logra, sí. Más logra, sí. Migrando que refinería... Está sacando una, como joven, cuando emigrase, hasta una temporada, me estaba dando scouting, exploradores. Estaba dando scouting, donde me ponía amor para la naturaleza, me ponía una afinidad para la tecnología. Y ese es un momento ahí que me dijeron que estaba estudiando medio ambiente. medio ambiente, también, para mi ayuda en la refinería aquí, para reducir nuestra polución y para ayudar para la continuidad. Esto es lo que mi papá está en la refinería aquí. Está en la ubicación. Te ponía, ¿no? Con... Es... 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 É... Es... Es... Então, eu sou o maior criador de mim, como eu, e estou dizendo que o motivo não é inclinável a mais onde é o ambiente para entrar em uma refineria. Sim, eu sou orgulhoso, porque eu sou uma prudência para ter essa comida na chela. Então, eu sou como um homem, que eu sou de 17 anos, e pensei, é uma coisa que é um entusiasmo, mas não é com paixão, realmente é com paixão, não é com paixão. Eu estava estudando na América em 1985, 1986, então eu estava tendo um time de management que eu tinha entrevistado, e eu estava estudando na América. Esse é o que eu estava também, por meu contato com o povo, por minha pedigreeza. O respeito para a gente, que está muito importante, e o respeito para o trabalho, é orgulho de trabalhar em uma companhia, que está muito importante para a Corsol, está colocando em uma certa maneira de atuar, e aceitar e intercambiar com o outro, que está colocando em uma maneira de pertencer ao grupo. Eu tenho 8 anos, eu nasci 3 anos, mas saí na 80 anos. Da 80 anos, eu fui para Wurman, vai para a Tona, vai para a Bolbe, e é o último a começar a liguneta para estar supervistado. A minha família é a única que trabalha aqui, permite a prova de estimular a minha mãe, faz o mesmo custo, só refineria que não é seguro, mas não é que eu não tenho um trabalho, é que eu não tenho uma carreira. Então, eu estou fora da fase de 3 para 4 dias, porém, quando eu comecei na escola de DOC, havia uma carta na casa de Shell. Até o momento, eu me disse, Uau, é só de Shell aqui, então, eu me acreditava muito mais, eu me acreditava mais para entrar na perifineria, que para me entrar para DOC, mas eu pego. Eu me acreditava muito mais para 24 horas na refineria, porque eu me acreditava que agora, como eu acreditava na refineria, eu pego, não é que. Então, eu me acreditava muito mais, até 10 horas, até 11 horas, então, eu me acreditava muito mais para trabalhar com 24 horas para o dia, então, eu tinha que controlar, até 11 horas, até 11 horas, até 11 horas, então, eu me acreditava muito mais para o tempo, de refineria, mas eu me acreditava muito mais para o tempo, como eu estava em refineria, então, eu não tenho dúvida. E volto para começar a acreditar na perifineria, como eu packedarei a perifineria Eiceumers, eu recebo muito mais para entrar na perifineria. E 8 de dezembro de 1982, ele estava trabalhando em tempo e passando. Mas ele estava trabalhando no Santo Domingo também, na refeição do Mça, em tempo e passando, depois de um período. E toda oportunidade, ele comeu a ganhar um tempo, uma queda detalhada, também para a companhia SNAF de nós, que é um bom período. Que é uma experiência total, que é uma experiência de 43 anos, que ele comeu aqui em refineria. A CIDADE NO BRASIL 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 SUMINAS A CIDADE NO BRASIL Ocorfo para buscar o laço de Holanda, assim é uma turma, believe it or not, como division manager. Eu tenho 35 anos atrás na refineria total, mas comecei com 20 anos, 13 de dezembro de 2009, e agora aqui, minha função é a Recreation Coordinator, e está coordenando uma atividade social, cultural e deportiva para a dona e na família. É todo orgulho. A gente não está fácil, com a família e a geração que segue na companhia. Tem tempo de agora aqui, não está fácil. Eu trabalhei na companhia, junto com a tata, eu trabalhei junto com meu tio, na companhia. Então, eu trabalhei 8 anos na companhia. A companhia antes, eu tinha uma magnitude de 2,75 anos. Então, eu trabalhei com a família. Tem tempo, eu tinha um impacto, mas a temporada era mais alta que eu trabalhei na companhia. Agora, eu trabalhei em total de 6 anos na isla, 2 anos na escola. Eu trabalhei na companhia. Depois do processo de trabalho na escola, eu passei para a inspecção. Depois do Mavo, depois do Mavo, eu fiz MTS. Do MTS, eu fiz 1 anos. 1 anos no resultado. Eu trai 1 ano. Depois do 1 ano, eu inscrito para a escola. Então, eu fiz 2 anos, plan mecânica. Agora, eu trabalho com a família da inspecção. Eu fui atraso em 25 anos. Depois de 25 anos. Então, eu fui atraso em 70 anos. Eu fui atraso em 1 ano. E eu fiz 1 ano. E agora, eu me acordei. Mais ou menos. Eu estava atrasando no magasino. Eu nunca pensava em 30 anos para ir para a refineria. Nunca pensava. Eu sempre falava que era uma bíblia piloto. Mas eu era uma bíblia grande. Isso muda. Então, eu cresciva uma bíblia grande. Eu saí uma oportunidade para solicitar. Eu me solicitava uma bíblia. Eu me solicitava uma bíblia. Eu me solicitava uma bíblia. Eu passava um teste. Eu me acordava. Eu tinha uma bíblia grande. Eu tinha uma bíblia grande. Mas eu tinha um teste muito tempo para ver. Eu me acordava. É algo que eu fiz com diferentes coisas. Não é algo que eu fiz com mais fácilmente. Porque eu fico com uma bíblia. Eu fiz um teste. Eu fiz um teste. Eu fiz o trabalho que eu fiz com a família. E, eu fiz o dinheiro. Eu fiz um teste. Então, eu fiz uma bíblia com as refineria. Eu fui atraso em uma refineria. Eu fiz uma bíblia. Eu fico com a fonte de uma refineria. Eu fizemos um teste. Eu fiz um teste. Eu estava tão louco, e também eu estava tão feliz e feliz. No tempo de guerra estava tão forte, porque eu estava dentro da guarda, e eu estava a me, principalmente, como maior. Estava tão pendente de que eu ia chegar a casa. Agora, os alemães estão aqui. Nós temos uma refeição aqui. Nós temos um suporte, aliado. É um lago de Aruba também. Ele tem um suporte, aliado com combustível. Você precisa entender que nós temos uma concentração de água também. E nós temos um barco para bombardear. O bombardear é diferente. Eu gostei do amor e do tempo. Na Segunda Guerra Mundial estava envolvendo grande parte do mundo. Uma banda alemã que ocupava grande parte da Europa. E também parte da norte da África. E a refeição aqui está mais importante para os alemães. Principalmente para o que se trata. A guerra com os alemães. A briga do norte da África. E o país do norte da Sahara. Nós temos conhecido o general Rommel. Que estava um grande lutador. E, dependendo duro, principal do norte da África. Que nos pouvez reacupar aqui. E principalmente... Para o suministro de combustível. para o tanque, avião e barco com a luta da área aqui. A refineria aqui é um rol mais importante mesmo. E também desde a época aqui e depois, há culminado com uma expansão enorme da refineria. E para alogar esse, também deve importar gente de afog. E de maneira é, há grupos de Portugal, de Suriname, que são pessoas que têm um par de Islã-Ríbanas, Islã, Sint-Kêut, Sint-Vincent, etc. Que há aqui, principalmente, na refineria aqui. Antes, há um trabalho para a ONU. Há um pouco mais de manhã, mas há um trabalho para a ONU automatizar, mas isso ocorre com força de homens. Há um tempo, gradualmente, durante a automatização e a quantidade de pessoas, há menos. Mas é isso que eu refineria a expandir essa base, na qual atualmente não tem tanta nacionalidade. A Islã-Ríbanas também é harmoniosa com as outras. Nós estávamos em guerra, nós estávamos em guerra, mas nós não sentimos, digamos, como guerra. Se um que viaja, agora estávamos em um submarino, que estávamos em uma forma de alarma, que estávamos no escuro, dentro do baú de banque, se estávamos em uma ventana, que sobra por mim, que estávamos em um perigo. À noite, digamos, em um outro, não é um fogo, mas estávamos em um blá escuro ou preto, então, com uma linha pequena aqui, com uma luz, você sabe? Tem um comédor, você senta assim, mas com uma luz, mas com uma luz direita, e sobra um pouco assim, um pouco de luz, então, você senta um barulho, mas com o assunto para comer, você tem um problema, a comida não tem um problema. Uma coisa que não estávamos felizes, não acontece quando a nossa refineria. No tempo das duas guerras mundiais, você tem um pouco de luz à noite, mas com uma hora alemã, a luz está acendida, mas com o começo, ela vai fôr, mas a luz está acendida, e tiram a bomba. Quando a nossa noite, isso aparece a luz, mas com uma luz, por exemplo, mas não usam mais lanterna que costumam. Eu fiz, por exemplo, com ela que criamos, nós tínhamos um peixe, ela mirou a chance, mirando que ela não estava emigrada em Corsau e estava em peda-terreno de família, ela decidiu trazer diferentes casas para aqui. Ela decidiu trazer uma entrada fora do que ela estava em casa, não era grande, não era um pouco, mas ela decidiu trazer um pouco para casa, então ela estava em peda-terreno de casa, que, naturalmente, estava mais tanto do que ela estava em casa em casa. Então, eu me lembro muito sobre e o mesmo que ela estava envolvido, eu me lembro muito mais, mas eu fui vindo quando eu fiz uma luna, eu me lembro de dinheiro para a gente fazer uma luna, porque eu fiz um benefício muito para mim também, naturalmente. Então, esse é o meu trabalho em que a gente faz isso. O grande que a minha família, é consequência de abenamento de chal, para a nossa família pequena. Então, a gente tem a casa com a nossa entrada com a nossa casa. Bom, já, para o tempo de chal, naturalmente, para a construção, tem muita gente que já foram, já foram, ajudaram a construir. e a refineria. Há diferentes países que nos mandam a gente, como o Baháñá, e a multiculturalidade que a refineria tem ou a hora que estão aqui, é que começamos a fazer o tempo na área. Echou, com isso a atrae, assim a tanta gente que está aqui, está batim para mim, personal e vantája, só me disse que a gente estava aqui, era um ambiente que estava em inglês. Então, quando eu moro na escola, quando eu comecei em inglês, e depois eu moro na escola secundária de três dias, eu tenho uma vantagem mais grande para mim. Para o nível técnico, a refineria requer uma grande quantidade de engenheiros, de técnicos para operar e manter as instalações. E para manejar isso de uma maneira responsável, eu tenho um mestre de gente que está bom educar, disciplinar, que não somente trago procedura, mas também para gerar procedura, de maneira que a refineria pode operar de uma maneira contínua. Uma refineria, para o que eu estudo, como chamamos de engenheiros, uma refineria consiste em diferentes processos. Cada um processo tem algo diferente. Então, isso é o trabalho mais interessante. Quando eu trago três anos, o processo que não está para o plástico vai em outro processo, tem outro mundo que está abrindo. Então, para depois, agora eu tenho uma quantidade que está trabalhando com o povo. Então, quando eu tenho um processo que está integrado com o outro, é fantástico. É o mais interessante. Também, por exemplo, quando eu trago o tempo, eu vou pensar na Amstel Brauerei, quando está abrindo ainda. Então, é um processo que traz o serviço. Isso é isso. Mas não está comparável com o que é uma refineria. Porque mesmo para um campo com o engenheiro, é uma coisa que está muito grande para trazer. Eu tenho um propósito para ir em Beirut, para estudar a cerca mecânico de avião. Mas, na temporada, as bombas foram soltadas na Beirut, na 78, 79, etc. Então, eu não consegui, porque estava errada. Eu decidi, eu tenho que solicitar na isla. Eu tenho que trabalhar na isla. Então, eu tenho que trabalhar no governo para pagar o meu bairro. Então, eu tenho que trabalhar no país. Eu tenho que trabalhar no país, na 78 na isla. Então, a temporada de Shell. Então, eu estava com o Holandês. Eu estava com o time. Eu tive que trabalhar no Brasil. Eu estou com o Holandês. Eu estava com o trabalho para tratar meu hobby bom. Eu tenho um hobby de treinamento. Eu fui para o Holandês. Eu fui para o trabalho de treinado. Eu fui para o time. E há um tempo relativamente corto. Eu tenho um processo de hobby responsável. responsável da refineria. Eu comecei... Acabou meu período de escola em 1958 eu comecei a entrar na escola que eu amo e eu penso em verdade de tanto para eu. Eu compondo... e agora que eu tenho 200 que entrar para a refineria, isso também agora eu comecei no estúdio vai com um trabalho. Agora eu comecei a construir um edifício grande aqui. O edifício de anos 50 é um edifício novo de todos os instrumentos e aparato que eu comecei a construir. Então, eu comecei agora que a escola avançou, avançou no sentido de tempo, de repente milho, de repente avançou no LTS, com o diploma do LTS para que eu comecei a escola em um formado de certa direcção. Direcção de laboratório, direcção de operatório de plantas ou de setor técnico. Então, eu comecei a escola em um bom plano. Então, centenares de jovens eu comecei e eu comecei a escola em um diploma para que eu comecei para que eu comecei com a escola em turco? Se você não ensina, o que está pagando? Bom, já é o dinheiro! Ficou tempo de ser, eu acho que nós temos uma escola vacacional de com, para sobre nós na escola, nós não estamos operadores. Nós temos um trabalho de mecânico que está sempre na escola. Então, nós aqui, nós temos uma oportunidade para a nossa juventude, para passar por um processo de ensinamento, e no caso de operadores, temos dois anos de leste teórico, e depois temos um ano de parte de prática. Para isso, nós formamos parte de nossa força laboral e para operar nossas plantas. Nós vamos treinando especificamente ruas, o que nós vamos fazer. Nós temos um base, um base, um base, um base, um base específico, e então nós vamos lá na drença, a profissão dos materiais que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma aprendizagem que nós vamos fazer normalmente, nós vamos fazer normalmente, para o mês e tarde. Na primeira vez, nós estamos fazendo uma boa oportunidade para crescer muito tempo. Nós vamos fazer uma oportunidade para crescer muito tempo, mas nós vamos fazer o resultado, que nós temos uma oportunidade para drença. Então, a gente tem uma chance para crescer, para ampliar a família, para comprar casas, como custas, tudo o que a gente pode conseguir, a gente vai viver isso ali. Bom, eu tenho uma dedicação para o meu mestre. Eu aprendi dois anos na escola, porque é parte da teoria e parte da prática também. Agora, eu aprendi com o MTS, então eu aprendi um básico para passar um pouco mais profundo. Eu acho que é muito específico. Eu acho que é um bom ponto. 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 Desde 1906, mais ou menos 600 estudantes passaram na nossa escola vocacional. Não somente como operador, mas também como mecânico, instrumentista, em laboratório. Tudo passa por um ano, mais ou menos seis, cinco ou mais ou menos uns 20 anos. Desde 30 anos aqui. E a baseada para nós, nós vamos ver o envejecimento de nossa força laboral. É uma hora necessária para nós seguir com a escola vocacional. Nós ficamos invertidos em dia para nós conseguir sacar o curso para poder fazer trabalho na refineria e isla. 100 anos de refineria na Corxou, não? Após, com água, a Corxou tem um nível de vida mais alto, da nossa região. Nosso lago, Aruba. Comparar com o Banheiro. Comparar com o Saba. Comparar com o Santo Estásio. Comparar com o Santo Marten. Agora eu sei que há 50 ou 60 anos passaram. Está a Aruba. Com o Corxou tem um nível de vida mais alto. Lago, uma companhia americana. E isso, antes de dizer, está a Aruba. 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 E tem dois islas aqui. Comparar com o outro isla na nossa região. Está a Aruba. E tem dois islas. E tem dois islas em inglês. Não entram na Corxou. E são venezuelanos não entram na Corxou. Colombianos não entram na Corxou. E eles não entram na Corxou no tempo. É o primeiro cambio, que é essencial para que o senhor abine, está feito com o povo que estava atrás, não pedi conosco, não pedi coisas para comer, decidí abandonar esse e vai buscar uma melhor vida na terra. Então uma entrada mais segura, uma entrada mais estabilha para nós. Para lá, o Banco Maduro, não vou mencionar o nome, mas o outro ano está chegando, chegando lá. Depois disso, nós temos que reconhecer que o dia não se embutou, que é uma visão tremenda. Agora nós temos esse negócio. Agora nós temos que parar com a refineria, com milhares e milhares a refineria não se embutou. Logicamente tem transação de placa. Foral, ainda não com a refineria português, centenares de português, principalmente fora de madeira, a refineria para entrar. Não é se manda placa, se transaciona para a refineria não com a refineria. Só tem começamento um tour a ver com a família, mas há pouco a ver com a família. Pouco, ou pouco, não é se busca a família. Mas a maioria preferindo a família, é que é que você manda placa, é que você tem que ter uma refineria de sistema. Você espera cada seis anos, você trabalha com três luna, vacanço, vai, 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 vai. Ou como não é? O banco, é um ano que você tem uma iniciativa para o banco, o Banco Maduro está no net para contribuir de buraco. Meu bis abuelo do papa de meu abuelo materno é uma pessoa que se chama Jojo Álvarez de Coreia que funda o banco aqui e promete que ele tem esse negócio com sua família, com sua família, com seu pai e ela mira que ele tem o desenvolvimento de petróleo que está vindo com o General Gomes, não está quepa e refineria na guarda estabelecida na Venezuela e com a Lobina e com a Aruba. E agora ela detecta que é algo enormemente grande e que catapulta com uma esfera e uma fase nova do seu desenvolvimento. E uma organização grande assim, uma companhia que tem tanto vínculo com o mundo, o mestrado tem uma casa de cambio slash banco para servir. E eu falei junto com sua suegra, o papa de sua casa, ela começou a banco como Maduro's Bank, que estava o nome de sua suegra. E é o momento que ele não sabe, obviamente, que influência ele tem de refineria na Corsão, mas se não está batalhado, tudo o que muda. É um game changer para a economia de Corsão, com uma companhia assim grande e assim para uma isla pequena, tudo o que muda. E a Cina começou no ano de 1916 com o banco, o propósito principal está batalhado para servir refineria, que sempre nós está batalhado como organização e como banco mais honrado e mais orgulhoso com nós por atalhado um banco na principal de atividade petroleira. A dor de uma quantidade grande de dinheiro que está batalhado na refineria, não está batalhado na placa, não está batalhado com precoce. Logicamente, a placa está batalhado com a circulação e tempo. A casa que tem, bom, eu já adoro, que é uma cidade, está batalhado com a gente para emploiar, porém, o holandês ou europeu, e depois ela começa a trabalhar com a casa na Corsão, para emploiar algo, isso é isso, ela gosta de diversificar. A cidade. Até às vezes, pensamos que vou ter um dormido que quando ele conhece um dormido, que não está terminando um sharp, e se não está se conformando um anos juntos, pode ser que não vive mais mais o mais, com outra pessoa, com o português, com o seu nome, com o vênus solano, com o colombiano, com o inglês. Então, eu pensei, eu estava em parte do nosso português, um clube de português, um clube português, um clube de inglês, e eu estava em parte do bloco e bloco para o Pobisa. Eu estava em parte do local, e eu estava em parte do Rio Canário, e eu estava em parte do Rio Canário, e eu estava em parte da Unan de Koshou, com um nível alto na Shell. A Shell estava em parte do time de política, e eu estava em parte do tempo, e eu. Também há bebê ali na restambro. Bom, essa é a regla. A regla, há pouco mais de termos de votar. Na restambro, o que você vê, se você não está... O que você também é um employee, você não pode dar a renda. Para não andar, não fazer um esporte, não sei. Se você está no labor, você também pode dar a renda. Se você tem um entrada de TMP para o emprego, você pode virar membro da renda. Shell mês não diretamente, mas foi um chega de comissão. Agora, Shell a começar a virar comissão em 60, o que é o melhor de novo. O que eu queria virar para estrairar os inglês, português... um número, pouco a pouco, está aqui, sector para sector. Então, o Shell, o social, está oferecendo um ano de placa. Um ano de placa, não tem relação de trabalho com o cubo, com a placa não dispara, tem alguma coisa, sem problema. Aí, chega o momento que o Shell começa com esse local. Quando você encontra, o Shell está vivo na sua costa. O Shell está oferecendo um ano de placa, mas só para você conseguir trabalho com o contratista para a refineria. Um ano de placa, muito bonita, no encomendamento, é tratado ou não. Você está contento? Não há placa. Então, você mantém o trabalho, supostamente, o trabalho. Mas, depois do tempo, não tem que reparar que o mesmo trabalho que não está atrás para a refineria, mas, depois do serviço de um contratista, é trabalho com o mesmo. Mas, o salário, sim, da diferença para o hobby. Então, não tem que começar a rebeldia. Não tem que fazer com o PSA. Com o sindicato, com o representante, com o ativo, com o trabalho para o Shell. Com o estatuto, com o PSA, que o PSA não pode representar nenhum. Então, o PSA, o setembro da direcção do PSA, no 64, não se decidiu, em 1964, não se decidiu para levantar o CFE, que era a Federação de Worknevers. Então, o CFE foi organizado um contratista para o terreno. Então, eu olhei na comissão daquela luta. Igual job, igual pay. Que mesmo, com um trabalhador de Shell, que estava com o mesmo trabalho, ganhando porém, por cinco fiorinhos por hora, e um contratista que estava com o mesmo trabalho, ganhando cinco fiorinhos por hora também. Mas, o contratista não estava com o mesmo trabalho. Nós não temos nada contra. Basta Shell, paga para nós. Assim, nós vamos complicar cinco fiorinhos por hora. E, logicamente, Shell não pode. Então, por motivos também. Shell vai para o mesmo trabalho mais barato para o contratista. E, na comissão, por uma luta ou duas luta, dois ou três anos, nós temos uma luta. E, depois, no ultimato, no 28 de julho de 1969, com Shell, não obrigar o contratista. Shell, o sindicato, se eu for sentar na mesa, para ver como é que saiu. A acção é 30 de julho de 2020. Um falho, mas ele escreveu em papel, um falho grande com o governo de tempo, com um ano a declarar um acúlio em esse período. Mas, fora de 28 de julho, anoche, estava em um reunião. Com o pé e o sé, com o sé, centenares de gente havia um reunião. Um reunião grandioso. E, depois, não estava dirigindo para destruir Punda e outras bandas. Quimamente. Não! As circunstâncias não apontam e chegam de Leve. Agora, atira um par de gente. Então, onde não estava com o Papa Jodet? E o Papa Jodet estava com um líder sindicato, que não tinha conta de política. Um líder sindicato do Sindicato de Haaf, com um poder. Para que começou a pedir o Papa Jodet? E, depois de 5 minutos, que a minha marcha começou. Para nos reunir, para nos arranhar, para dar um plato. Para dar mais pressão. 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 Porque a minha família não está a negociação. Para dar mais pressão. Para dar uma bebida de bebida. Para começar, porque a gente tem uma fantasia. quando chegaram na série de obras? Para dar mais pressão a palavra, a gente, a gente, então, queira a inventá-a, uma corda. Tem uma corda de polícia. para o truque, vai dar nem a polícia. Mas, logicamente, a polícia começa a tirar, olha aí, para o andar. Eu não estou trabalhando para o Paulo. Segundo eu estou fazendo um bom estúdio, eu estou sendo oposentos da história da refineria. Então, nós sabemos que a refineria aqui tem ao redor de 101 cimeneia de 30 metros de altura. E é o sistema que nós está a operar na refineria que a refineria se relaciona em comparação com o ar, que é menos suficiente. Porque nós estamos com o rumo preto, está a subir e vai. O rumo preto está a pisar, está a subir e vai, está a correr e a batera. Nós temos em conta com a nossa dona, a saúde da nossa dona, temos em conta com o nosso equipo, mas também temos em conta com o ambiente. Então, o que a refineria é a refineria que está para pé. O dia que a refineria é a ordem de uma dor e a pedaça, é que é uma inversão, mas para fazer uma inversão, eu vou te enganar, é que é uma regla que não é uma regla ambiental, como eu tenho que cumprir com ele. Então, para não surpreender, agora que nós chegamos no ponto, tem uma lei de 1953, uma ordenança, uma lei que foi a ordem de tempo, mas a lei não estava dada uma oportunidade para a refineria buscar um permissão de molestar. Não estava de existir. Agora que nós começamos, nós sabemos que o dilema é bom, a lei não está permitindo, mas nós dizemos que nós queremos. que, em teoria conjuntamente, há de ser a certa norma para a qualidade de aero, para a qualidade de água, que nós não se engane e cumprir com ele, e nós apuxa o governo, e isso é de boa direção, para adaptar a lei ambiental, que, assim possível, que no ano de 1997, nós arranha nos permissos de molestar. O que é que a casa que nós caminamos aqui, é que a minha casa não se engana, não se não se engana, não se engana a casa, e ainda a casa que nós gostamos de ver, nós gostamos de ver, Eu estava na casa de gelo, passou a andar bem livre. Passa a vacância, sei que a minha vela, sei que a minha mamãe. Passa a mancha doixe vacância. Assim, não. Eu espero que você esteja com a mamãe ou a mãe de gelo. Mas a mancha doixe companhia. Eu não trabalho com a mancha, mancha livre, mancha... Tempo que nós temos chefes como mandeiros que recorregam. Com a manhã de gelo. Ou um chefe. Um bom chefe. Um bom chefe. Eu estava em pão de cama. Pão de cama. De aí, não me quito casa. Assim, não é minha família que comece a crescer também. A minha filha é Diana Minguel de mim. A minha filha é a sectional de expedite, logística e védica. Dentro do Departamento de Materiales. A minha filha é a história da minha mamãe. E a minha filha estava atrás da Shell. Quando ela estava em pão de cama. Quando ela estava em pão de cama. Quando ela estava em casa. Então, sempre que eu pensei. Bom, é uma filha muito forte. Mas... Ok, mas... Essa é uma companhia. De muita gente. Da gente. Da gente. Da gente. Na época. Ela explica assim, então ela explica-me que é o trabalho que vai estar, o trabalho que vai estar em cartas de pão de câmeras, da maneira de cartas de computadoras, não me ensina a bola para não pôr-se em cima de detalhes de coisas de operação. De salário. De salário, sim. Então... Eu falei, ok, sempre mais na isla como um ícone de cor-sol, que me dá uma coisa importante para cor-sol, sempre mais pensei. Meu abuelo, Jean, estava tomando um salto, então me acorda de dia, me tá chiquico, me tá vim em vacância aqui não, me tá vim em casa aqui. Então, verdade, me acorda, esta tem que sair anoche, então me tá comprando esse aí, então me tá apontando a minha uma, passando a minha roupa e minha não está vindo só, minha maior não tá aqui, então não está vindo aqui não, me passa em vacância, então me tá comprando com ele, tem que encontrar anoche, ter a volta de um dia. Eu me sei reconhecer, refenir e foral é parte de chale, se eu te sei, eu me poupa que diga, e tá bata, um donador de trabalho, um agência social. Bom, então, bata, se me tem esse um behelp, me tá corriga e que se cadê, me tá, principalmente, deem conta de hospital, também na mesa, bata, eu dame com o hospital, e a pessoa me tá, eu me poupa que diga, eu me poupa que diga, eu me poupa que eu não sei na casa. Eu me sei, eu te tenho alguma complicação, então eu me poupa que eu tô num só na casa. Então, eu me poupa que eu tô num hospital, eu me poupa que eu tô em tudo. Agora eu penso que eu vou pagar pouca placa no lugar, não poupa nada. Agora eu vou pagar, vou mirar, vou ver se vinte e quatro anos atrás, comprar com vinte e quatro anos aqui. Então, é uma evolução, um cambio, já, uma coisa que eu vou planejar, porque eu vou mirar por mês, com o tempo, na onda, porque é. Para mim, o que eu estudei, é o mais importante mês, com a refineria Tabatekinã, para sobre, agora, eu estudei com a Amazita Chemical Engineering, então, aqui na Anan, eu me poupa a desenvolver de uma maneira, que eu quero, nenhuma outra companhia na Corsau, não me poupa a Donami, de um filtro de Chemical Engineering. Eu quero, para a Ami, personalmente, é o amplo meu conhecimento Hopi, que é, o que eu vou estudar com a Batatekinã. Se eu me chego, se tem algo em algum lugar, eu vou te conhecer, se não me dizer nada. eu vou conseguir que rega uma linda, eu vou te conhecer aqui, 997 que você dá. Todas as coisas novas são a parte de uma vida, eu vou te mexer em casa. E, eu vou離ar na zona eu o proprietário, E a isla tem um plano para o pessoal. Pelo ano de 75 mil anos, para ir para o trajamento de bocas, direcamento de bocas. Tem um bom bônus, tem um bom vacanço de lágrimas. E também tem uma batalha de turco. Por motivo de refineria, tem um turco de turco, tem um carro, tem um carro, tem um carro, tem um carro que pagam para a escola. Tem um turco de refineria. Tem um turco de refineria. Tem um turco de refineria. Quando você tem um objetivo, de foco, tem um objetivo, então, se você não conseguir, você tem um bom trabalho em grupo, você tem um objetivo, não tem um objetivo, não é claro. Então, você está criando a verdade, você está criando a raça, e criando uma idiosincrasia de trabalho. O importante é estar a tranquilidade, que nós temos, no momento, de cobrar. A pessoa tem roupa e companhia, que está de luna para luna, a roupa e trador, que tem incertidumbre, que é a luna que tem pago, que é um problema que nós temos. Dentro de um ano comitinho, de cerca de 28 anos, passa de roupa e coisa, mas tem oportunidade, passa de roupa e de desenvolvimento. Por exemplo, tu renegociações, de lease agreements, mas passa também dentro de roupa, 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 mas tem um plano de contato coletivo, então, você tem que estar com a carreira como pessoa, e você tem que se reconhecer com roupa e renda. Na economia do mundo, você sabe que há 100 coisas que você usa hoje, há um método para manter a família na vida. Então, você tem uma forma sagrada para chegar na dia. Então, você tem que pensar, se você tem que manter a família para manter a família quando está sagrada, se a família está sagrada para você, então, você tem que pensar, se você tem que manter uma coisa sagrada, então, você tem que ajudar a sostenir o nível de vida que eu tenho que manter para a família. Então, você tem que ter uma coisa sagrada, você tem que ter uma paixão para manter a família e 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 a família tem que ter uma energia para Mas é mais feliz. Nesse lugar. Mas eu sou a minha mãe, mas eu sou a minha mãe, minha mãe tem um coração. Mas ela faz uma vez que minha mãe me faz um coração. Quando eu comecei na escola, eu comecei na nível 6 ou 7 na minha hora. E a base de ponto na final, determina se você vai 6 ou 7. Automáticamente se você vai dar um ponto na tabão, você vai sair um grupo mais alto. Um grupo que devem determinar o salário que devem ter. Nós temos um grupo que devem ter. Mas nós temos um bebê na caminha. E nós temos o que nós chamamos de deputados. É uma função de um C-RT, um controle ou um técnico. Então, o crescimento da companhia devem ter o próprio homem. Se eu analisar bem, o que eu tenho aqui é uma maneira que eu estou vivendo. Porque se eu não entrar na refineria, eu estou seguro que eu estou vivendo. Para mim, eu estou vivendo uma maneira que eu estou vivendo. Então, eu não adoro que nós, como pessoas, eu sobrevivei sem um C-RT. Então, eu tenho um momento para mim. Quando eu estou vivendo, eu estou vivendo. Eu estou vivendo. Quando eu estou vivendo, eu estou vivendo. Tenho tempo de auditoria e como um membro do senhor time de auditoria. Eu tenho um ap kamento diretor e avergonquiado o que aconteceu e o que que já aconteceu. shifting. Assim muitas vezes, eu tenho que meolhe em 1983. Então, eu estou convgetando... Eu que vou làm isso. com a baiceira e refineria, se não haverá certo câmbio. Câmbio não tem sentido com o tempo e salta para que ele arranha é crudo na empresa muito mais preferencial e muito mais boa para a Venezuela, por motivo de a caída e a operação com a teneia, pois é gasto na operação alta e do pachal é a única maneira para seguir a batalha, se ele arranha é crudo na empresa muito mais boa para a pedevesse e também para a Venezuela para a rafina e se ele não conseguiu, estava tentando para entregar uma grande parte de nossos direitos secundários e isso também é algo que tomou o tempo mas não obstante, ele finalmente decidiu que ele se apoiou, então ele é parte e ele é coro, é coro, como ele engobiça o governo que está sentado o tempo e em que pensava Maria Liberia Peiters e o terceiro time com a acercar a pedevesse para pôr a Bini e Tuma e a operação agora é momento de apresentar o seu mestre com o senhor indicar que ele não segue com a operação e estava um choque para a teneia que o traga e para manter a comunidade o senhor indicar que ele precisa para a palavra o chão que está no lugar enquanto naturalmente é companhia com o seu dono ou não eles estão em preparação para o tempo mas para o que se trata, nós, Isla de Corçou nos dá um ano de tempo de anúncio um ano de tempo de anúncio para a companhia e a tempo é seguramente de 70 anos operando, formando parte de uma base forte de economia e vida social, e também, e também, e também, e também, e também, e também, mas, graças a Deus, conosco a logra, com o PDVSA, com o governo venezuelano, conosco por a refineria abrir, então, de forma, ele garantiza bastante cupo de trabalho, e eu vi ainda, talvez, somente cupo de trabalho de estancamento atrás na refineria, mas a presença de refineria tem um fator de um fator de um multiplicador, pois tem até o chofer de bus, tem até o dry clean, tem até o lago do Vista, e tiendam, que é uma letra de um efeito enormemente grande, se tem um ano de tempo, mas tracai a decisão passada. Está para o momento, eu quero que os nossos turcos, que eu vou tratar que não sejam, que eu vou precisar de uma hipoteca, número a boca, tudo o que eu vou ter na propriedade, que eu vou adquirir, para o que eu vou ter na propriedade, para o que eu vou ter na propriedade, que eu vou ter na propriedade, que eu vou ter na propriedade, mas eu vou ter na propriedade, que eu vou ter um pago de tudo isso, e eu vou convencer, se esse senhor não tem um lugar, nós vamos conhecer uma situação aqui no Cachorro, e eu quero que o que eu vou ter na propriedade de 83 horas, com o lago acera na Aruba, então está bem, está bem, para o trem de corda também. Quando é o momento que o pedaço, a gente não está para o sombra, é o negócio que está para o florescente. Já o abai, para o sombra, é o negócio que não está para o renda mais. O pedaço, o subindimento é que não está para o mais bem, o que não está para o visite, é que somos irmãos, tanto há de relação, tanto nós também dão um aporte. Eu não sei o que o futuro oferece para nós, que estamos buscando o trabalho exterior, para que se não possa segurar a entrada. Nós não temos mais conhecimento do caso que da perversa. mas, para o piano para mim mesmo, é um cambio para a perversa, está bem, uma coisa sumamente positiva, sobre nós estamos falando com a companhia, que está tendo um pouco conhecimento, e também está operando em nível de conhecimento similares com o Shell, que facilita o processo de ser incorporado dentro da organização. Então, nós estamos fazendo um ano de confiança com a companhia, que, seguro-segur, nos pode seguir trazendo de maneira responsável e placenta. e a história, a prova, que é essa verdade, sobre a companhia e a companhia, que tem 30 anos estabelecido aqui. é uma parte crucial e integrada da nossa comunidade, e a mirada para isso aqui, não somente dura 30 anos aqui, mas também que a companhia o seguir operando e defendendo aqui. é uma situação financeira e econômica com o próprio reto, é assunto de offshore que vai atrás, devaluação do país, turismo de compra vai atrás. Eu acho que não é uma coisa só para comprar e refederia para menos ou menos. Pois nós temos a mirada como um suma simbólico para colocar quatro florinhas em efeito. Um florinho é refineria, SNAF com a Bira-Curói, e a companhia de tou com a Bira-KTK, e, então, vou levar. E, então, operacionam completo a passagem para o governo de Antias, e, depois, a passagem para o governo de Corsão. A negociação não estava tão fácil, mas sobre a indústria, esses petróleos de Venezuela, eles estão com o dirigente, eles estão com o risco grande. O ministro de Energia e Minas, com o tempo, ele estava com o ministro Grisanti, e nós estávamos conversando também com o presidente de Venezuela. A Venezuela estava o tempo disposto para um tempo determinado, que nós temos a refineria abri, mas com o nosso ano, é oportunidade para diversificar a economia de Corsão e Antias. E, depois, o contrato de largo tempo, de 20 anos, com extensão de mais de 5 anos, agora, com a parte de utilidade, e, então, eu tenho visto que, isso aqui não, seguramente, a ajuda, a mudar o panorama, e, então, com o momento, de 83 e 85, eu estava mostrando, totalmente escuro, em torno de 1, eu tenho visto todos os dias, eu estou contento, sumamente orgulhoso, com a nossa refineria, para o ano aqui, eu estou com apenas 30 anos, eu estou operando a refineria aqui, e, para mim, eu tenho certeza, eu quero ter uma herência, e eu estou contando para a gente, a nossa comunidade. Viva! 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 Viva de serem com a Corporate Social Responsibility. A política e a filosofia está dentro do quadro de esse pacto que a gente tem uma refineria, está operada, com uma ajuda na alça e qualidade de vida e de vida de gente, não com a vida de um país que a gente tem uma refineria, está operada. Nós também a refineria está adaptada a essa aqui na 2006, onde durante de 2006 tem que haver de em 2015, me tenho que ser muito orgulhoso de mirar que a refineria está, não obstante que a turma é ainda com a minha parte de dia a que foi de 2006 que nós introduzi, é parte de responsabilidade social com o coração para a comunidade, é um nome que o ano depois, oficialmente, a refineria está perdendo milhões e milhões de florins, fin de turma é ainda com a nossa parte de dia a dia, mas não obstante, é uma trobeira de raça, é inversão. A inversão social de parte de refineria é tão política e não aguarda o maracu se é companhia que ganha a placa ou que perde a placa. Nós perde a placa, está aí, em 2006 tem que haver de segurança, mas não obstante, isso é ainda não é momento, em 2005, quando nós viramos em 2006, mais de 100 milhões de projetos de FIM, isso é um dia nunca deem passado, e uma companhia não, ah, essa é a coisa mais grande, como você dá. Derecha a velha, quem é topo e senta, não é? Velha para muitos anos de porte, agora eu vou estar com mais, mais uma coisa na ajuda. Botanhabo com, não é regalar, Citro, Sidhu, quem é mais uma coisa, não é? Skol, renovar Skol não completo, poner full air, quem é a coisa grande, quem é com muita cor, nunca deem passado, e uma companhia não, assim tanto coisa assim, não é? Uma traga de Shell, uma chá bonita, muito contente com uma atrapalha na Shell, uma começa na terra, vai ter caminho para chegar, não tem reclama de Shell. Tudo o que eu penso, tudo o que eu penso em minha cabeça, é assim, é assim. É refineria, segura, tem um direito existente, existência não para o WOC, mas para a futura geração, não vai vir. Uma coisa assim, é uma refineria que está totalmente limpa, no sentido, quando a gente olha como a gente sai, para a gente, a gente vai ter um fluxo muito mais limpo. A minha nossa refineria, é uma refineria que está limpa, com menos polícia, com menos polícia, e também com nossos produtos, também com nossos produtos, produtos de qualidade e alto. Eu tenho muito esperança com a refineria, o bloco que vai abrir. Nós temos diferentes presentações, e todos os planos, e os projetos que o PDVS tem, para o futuro da refineria. E o que eu quero? E o que eu quero? E o que eu quero? É uma refineria, é uma oportunidade, e o plano T, para aplicar, renovação, modernização, técnico. Então, é uma refineria, é uma oportunidade, para que a gente tenha entrado para a refineria, espero que a família, vive na refineria, naturalmente, e a saúde também, mas eu quero dar uma oportunidade para não cristalizar, e o plano que a gente tem, com a refineria. E o impacto, de todo o terreno, de um sentido positivo, de Shell, de sua presença, na nossa isla, é um tremendo. É um tremendo. É um tremendo. Eu tenho apenas palavras de elogio, e de gratidão, para que a refineria significasse, e a refineria, durante anos, para, 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 portar o caminho, naturalmente, no último ano, temos discussões, influências, e mudanças, com a refineria, mas é importante, para reconhecer, a trajetória, mais positiva, e mais, é uma contribuição enorme, com a refineria, com a refineria, durante anos, com a refineria, durante anos, com a refineria, com o governo local, com o governo local, com o governo local, cada vez ao mês, para o que trata o futuro. sim, eu acho que, agora, o projeto, atualmente, eu vou desistirar, para, para fixar, de maneira, como nós vamos operar, no futuro. me está, me está, me está optimista, que é, definiria que, no siga operar, naturalmente, cumplindo, que exigências, de mercado, para, produtos, mais limpos, a la vez, operando, na maneira, que, o impacto, do meio ambiente, está, mínimo, segurando, também, que, a operação, não, siga, na maneira, mais, segura possível, a base, isso aqui, me tem, me está, me está, optimista, que, a refineria, o siga operar, com o futuro, lejano. e, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.